E DJ Yusaki, solta a putaria porra Ela falou que queria fuder e que enquanto a noite toda vai Ela falou que queria fuder e que enquanto a noite toda vai O brinquedo vai mandar pras menores de idade O brinquedo vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem Que gosta de sacanagem E rebolar com vontade 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 A CIDADE NO BRASIL